Cantar 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 Não sei se é pecado Julgo que para dois O mal confessado Não vivo para dois Primeiro para o farro Para ti só depois Maçás Aqui para nós Põe cartas na mesa O amor assim Não tem cor Nem cor Nem beleza Não acho bonito Uma gente Cansar-se Num vago Delito De um longo Disfarce No faldo Não é culpado Da minha ameaça Sem ele a vida é cruel Sem crença e sem raça No alegre pareço Mas não é se chorar Apreço Não pode Para mim Foi o meu começo Será Será o meu fim Apreço 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 Apreço